Confiemos no nosso governo. Um estudo do Lowy Institute, publicado hoje, aponta que o Brasil foi o país que teve a pior resposta à pandemia de Covid-19. Confiemos no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde divulgou uma nota onde admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech, hein? Eu não sabia nem o que era o SUS. Acreditamos na nossa visa. Quanto tempo leva um registro na visa? Será que esse tempo todo justifica? Será que é um excesso dizê-lo? Ou você está procurando criar dificuldade para vender facilidade? Como eu sempre disse, até com essas contratações lá atrás, como contratamos, não havia ainda certificação junto à Anvisa, mas, obviamente, só disponibilizaríamos essas vacinas aos brasileiros depois da certificação da Anvisa. Presidente, hoje o senhor foi muito taxativo, disse que não vai comprar a vacina chinesa contra o coronavírus. A minha dúvida é a seguinte, e no futuro, caso a Anvisa aprove essa vacina? Se houver o registro, o governo pode comprar essa vacina no futuro, presidente? Claro, da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a sua origem. Esse é o pensamento nosso. Querido governo São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe? Diz, poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu, que é o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, tá ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. Porque a seriedade e a responsabilidade faz parte do nosso governo. Eu estou com Covid!